Também tô feliz com ele, que eu fiz eu tenho o meu canal de Youtube que a gente lançou foi o ano passado que é o canal de Youtube do Kid Bengala e lá tem a música do Kid Bengala, tem o trap do Kid, engraçado eu canto o trap eu sou Kid Bengala eu tenho ice eu tenho hype, tenho beat o tempo inteiro agora eu sou trap star vim pra fuder a cena transando, fazendo trap, isso pra mim não é problema eu tenho flor elegante minha rima contagia eu sempre animo o baile e também as minas eu sei do que elas gostam é do Mone e do Gwyn e do jeito que eu gosto é delas sentando em mim esse é o trap do Kid a letra é do meu filho os dois ali do Bruno Basílio tá ali o Paulo, tem mais dois rapazes que trabalham comigo aí o problema, o engraçado foi no estúdio que eu cantei e aí eles não tinham o nome do trap, da música pai ele qual é o nome da música? eu falei, ah, peraí trepista mas o que que é isso, pai? o que que é trepista? é a mistura de trepador com artista eu não sou trepador muito bom trepista ficou o nome e já estamos só que a gente abandonou o canal do Kid Bengala lá do Youtube porque era da música só o canal tá no ar só que agora esse negócio da posta quente né eu tô junto com a Mia Khalifa né será que vai rolar um feat aí? vocês gravaram um vídeo juntos com a Mia Khalifa? imagina os meus patrões os meus patrões são dos patrões da Mia Khalifa lá nos Estados Unidos tá certo? e a gente vai lançar uma outra música lá no canal do Youtube do Kid só que não tem nome a música não tem nome ainda o trap não mas já tá eu já tô com o trap na cabeça tem nada de lançamento já ou não? se passar um mês né a gente não tem a gente tá cheio de trabalho a molecada tá trabalhando todo dia e aí